Bem-vindo ao Pai de Barbário! Bom, eu preparei pra fazer aqui no canal, então, uma leitura conjunta do clássico Moby Dick. Eu vou estar lendo essa ediçãozinha aqui da Landmark, que eu ganhei de presente da Sofia, muito obrigada. Essa ediçãozinha aqui é grande porque ela é bilingue, mas o livro tem umas 300 páginas. Então eu fiz um cronograma que vai estar aqui embaixo, lá no link do meu blog, pra vocês poderem acompanhar a leitura direitinho. E a intenção é que seja mais ou menos 10 páginas por dia, então ficam 70 páginas por semana. Tranquilo, dá pra ler no trem, dá pra ler no ônibus, e a gente faz essa leitura junto. A ideia, então, é o seguinte, esse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre a obra pra vocês poderem conhecer melhor. E aí, enquanto vocês estiverem fazendo a leitura dos capítulos pra semana que vem, vocês podem comentar aqui embaixo o que acharam. E a gente conversa. Às vezes, essa conversa vira comentários no próximo vídeo. E a gente sempre vai fazendo assim, comenta no vídeo anterior sobre o que a gente leu pro vídeo seguinte. Combinado? Vamos tentar ficar ativo aí, porque é bem bacana quando o pessoal participa. Eu fiz, então, uma pesquisa usando o material de apoio que vem do começo desse livro, que não é muito. E, basicamente, o livro da literatura que eu já tinha mostrado pra vocês. Aqui no livro da literatura, pra quem tem, a referência de Moby Dick é da página 140 a 145. Mas, eu vou explicar aqui, basicamente, tudo o que tem sobre Moby Dick. Então, senta, pega um chazinho aí e vamos conversar. Então, primeiro, a história do autor, do Herman Melville, nasceu em 1819, ou seja, no século XIX. Era um escritor, poeta e ensaísta. Ele tentou escrever durante muitos anos com o pseudônimo, que era L-A-V, né? L-A-V. Mas ele não conseguiu muito sucesso. E aí, aos 20 anos, ele já percebeu que não ia conseguir nada. E decidiu, então, entrar na tripulação de um navio. E aí, com esse navio, ele vai rumo a Liverpool. Um livro que ele escreveu, que se chama Redburn, conta a história dele nesse navio e como ele se decepcionou com a vivência ali. Quando ele sai desse navio, então, ele passa alguns anos lecionando em diversas cidades, mas não consegue nada definitivo. E acaba voltando pra Nova York. E em Nova York, ele entra pra um navio baleeiro. E é a partir daí que ele vai começar a adquirir os conhecimentos que possibilitam que ele escreva Moby Dick no futuro. Isso é muito importante e vocês vão ver mais pra frente o porquê. Em 1942, ele tá ferido no meio de uma ilha desconhecida, né? Com a tripulação dele. E ele é deixado pra trás pelo amigo dele. E ele é resgatado um mês depois por um navio australiano. E adivinha que navio é esse? É um navio baleeiro também. E aí, dessa história, saíram dois livros. O primeiro que é sobre a estada dele no baleeiro australiano, que chama Taipei. E o outro é sobre as aventuras que aconteceram com ele depois que ele desembarcou nesse baleeiro, que chama Omo. Então, o Herman Melville decide se ele está na marinha dos Estados Unidos. O livro que ele escreve sobre a sua estada na marinha chama White Jacket. E depois de um tempo cansado de toda essa bagunça e de todas essas viagens, ele já tá casado com filhos e ele decide comprar uma fazenda em Pittsfield. Lá, ele escreveu e publicou Moby Dick, só que Moby Dick foi muito mal recebido pela crítica. Os críticos da época diziam que era um romance muito superficial. E o livro inicialmente se chamava apenas A Baleia e era dividido em três volumes. Não fez sucesso algum, o Herman Melville ficou conhecido, a sua decadência ficou eminente com a publicação de Moby Dick. Ele morreu de ataque cardíaco alguns anos depois, em 1891. E ninguém nem noticiou no jornal. E a gente sabe, então, que só depois da morte dele, no século XX, é que Moby Dick vai atingir o status que a gente conhece hoje. E agora vamos falar sobre literatura mesmo, mas técnica. Na época, existiam dois movimentos literários muito fortes. O transcendentalismo e o romantismo sombrio. O transcendentalismo era o que o Henri David Thuroux, por exemplo, acreditava. Era um movimento idealista, que acreditava na alma, na luz interna e na bondade inerente dos seres humanos com relação ao mundo, com relação à vida. Já o romantismo sombrio era exatamente a antítese desse movimento. Eles vão em caminhos opostos. Dois escritores que escreviam o romantismo sombrio eram o Edgar Allan Poe e o Nathaniel Hentorn. E a ideia desse romantismo sombrio era explorar como o ser humano era suscetível ao pecado, à autodestruição. Então ele queria mostrar exatamente o oposto. O ser humano não tem uma luz interna, ele não age naturalmente com a vida. Pelo contrário, na primeira oportunidade que tiver, ele vai pecar, ele vai fazer alguma coisa contra si mesmo. E duas características muito fortes desse movimento, então, é o pessimismo, né, obviamente, e enxergar as mudanças sociais como algo utópico, algo que nunca vai ser atingido. Esses elementos que eu citei são muito conhecidos pela literatura gótica e também a literatura de terror moderno. Um outro aspecto muito importante dessa escola é o simbolismo. Agora é sobre a obra, como é Moby Dick. Moby Dick é muito rica em conhecimento a respeito de vida marinha, baleiros, caça-baleias. Isso é muito interessante, isso é muito importante na construção do livro. As pessoas costumam dizer que Moby Dick tem elementos enciclopédicos. Por quê? Em pontos estratégicos do livro, a gente vai ter realmente tratado sobre coisas que a gente não conhece. Então o Herman vai parar pra te explicar como é que tira o óleo da baleia. Ele vai te explicar isso no livro. Ah, e como é que caça a baleia? Como é que tira a baleia de tal lugar? Como é que abre a baleia? Então ele vai comentar essas histórias, ele vai explicar como funciona. Isso é muito bacana porque poucas pessoas que vão ter acesso a esse livro também têm acesso a essa informação a respeito da vida marítima e principalmente dos baleeiros. A obra também é considerada o primeiro grande épico ficcional dos Estados Unidos, né? Esse conceito é bem amplo, pelo que eu pude entender. Mas ele é considerado um marco mesmo na literatura norte-americana. O que mostra porque é tão importante que a gente leia. O livro basicamente conta a história do Arrabi, que é o capitão do navio baleeiro, chamado Pequod. E esse Arrabi perdeu a perna pra Moby Dick, que é uma cachalote albina. E aí ele usa uma prótese de osso de baleia. Exatamente a questão da ironia ali de ele estar usando uma prótese de osso de baleia, né? Já mostra os instintos dele. Como na simbologia tá puxando já pra mostrar quem ele é. O navio Pequod, esse nome Pequod, ele foi tirado de uma tribo indígena. Que foi quase dizimada pelos pioneiros britânicos. Então, o que acontece? Esse navio, ele vai funcionar também como uma sociedade. Como se esse navio fosse um microcosmo dos Estados Unidos. E aí a gente vai ter aqui outro simbolismo. O navio como esse microcosmo. E o Arrabi, o capitão, como os interesses que podem destruir esse navio. Então, quais são os interesses que o Herman Melville colocaria ali como possíveis? Progresso material, expansão territorial, exploração da natureza, tentativa de expansão da supremacia branca. Então, tudo isso que seriam os motivos que teriam gerado a dizimação da população indígena, bate exatamente com os ideais do Arrabi com relação à tripulação. Então, tipo, eu quero vingança, eu quero progredir com relação a essa minha busca pela Mob Dick. E tudo isso pode ir em direção à extinção da tripulação. Eles correm perigo de vida ali. Então, é bastante interessante essa crítica social, mesmo que pessimista, que o Herman Melville coloca em Mob Dick. Uma coisa interessante é que a tripulação é muito misturada em raças, credos. Porque é esse caráter da tripulação de que várias pessoas entram em vários lugares ali no navio. Então, vai se formando um microcosmo bastante diverso. Mas isso não pode ser considerado um exemplo de igualdade. Porque, pelo contrário, o autor vai mostrar que as religiões, a origem de cada personagem, vai mostrar em quais aspectos, em quais lugares, esses personagens podem participar dentro do navio. A única parte que é democrática é que todo mundo obedece o Ahab. Fora isso, existem sim distinções sociais e de credo dentro desse navio. A baleia. Vamos falar sobre a baleia. A baleia, ela é um símbolo também. Ela é um símbolo de diversas coisas. Ela pode ser interpretada de diversas maneiras. Ela é uma besta mítica. Ela também incorpora as limitações do homem. Essa busca incessante do Ahab pela Moby Dick pode mostrar o quanto o ser humano é frágil em certos momentos. O quanto ele é limitado nas suas possibilidades. A Moby Dick, para o Ahab, é a encarnação do mal. Uma das interpretações que eu não sei o que dizer a respeito dela, que traz aqui no livro é Ela é uma tela branca a ser pintada pelo homem. Essa eu achei meio abstrata, não sei muito o que dizer a respeito. Ela também é uma fonte de glória e luto. Ou seja, na busca por ela, você pode atingir a glória, mas você vai perder pessoas também. Tipo, pessoas de tripulação. Você pode perder a tripulação inteira. Então, ela é uma fonte de algo bem oposto. Existe também a visualização que quem está caçando a baleia, ou pelo menos o Ahab tem, de que ela é um monstro terrível, sem sentimentos, né? E a gente sabe que isso não é verdade hoje em dia. E tem duas interpretações que eu acho bem bacana, que é que ela é a personificação da loucura do Ahab. Isso é muito interessante, mas a gente precisa ler para entender direitinho se isso se encaixa, né? E também a máscara de um deus inescrutável. Então, a possibilidade de ser a própria natureza, a própria força divina, que é inescrutável, que vai contra essas pessoas impiedosamente, né? É interessante essas duas explicações, até porque Moby Dick tem uma questão bem forte com a Bíblia. O livro até diz que Moby Dick é um épico de aspiração blasfema. Existem várias referências da Bíblia, aparentemente, dentro desse livro aqui. Inclusive, na edição da Landmark, vem umas citações da Bíblia no começo, que talvez sejam utilizadas depois, é por isso que eles colocam ali, né? E os dois protagonistas principais têm nomes bíblicos, que são o Ahab e o Ismael. Na Bíblia, então, Ismael, ele é filho de Abraão, preterido em relação a Isaac. E quando a gente aplica esse sentido bíblico para o Ismael do livro, faz todo sentido. Porque no livro, o Ismael, ele tá ali na tripulação, só que ele não tem experiência nenhuma em caça-baleia. Então, ele é preterido em relação aos outros, porque ninguém quer ficar tendo que ensinar a ele. E ele é deixado de lado por alguém que sabe mais. E na Bíblia, Ahab é um homem que tem interesse em um vinhedo, e ele só consegue ficar com esse vinhedo por meio de trapaça. E a aplicação disso no livro é que os meios do Ahab vão determinar os fins das suas ações. Então, é como se fosse uma questão kármica que vai acompanhar o Ahab nessa jornada. Aparentemente, tem duas personagens, que são a Elijah e a Fedala, que vão trazer profecias no livro. Então, essa questão bíblica também do que vai acontecer se for shadow no livro, né? É muito possível. E em diversas partes do livro também existe um desprezo pela ortodoxia cristã e por outras religiões. Já que a gente comentou lá atrás que as crenças são, sim, um modo de distinção aqui. Então, a gente vai ter uma crítica de todas elas, mas mais fortemente da ortodoxia cristã. Bom, eu espero que esse material que eu trouxe aqui pra vocês ajude vocês a compreender melhor a obra. A minha ideia de ler isso aqui em conjunto é exatamente acabar com esse medo que a gente tem e ler de uma vez. Espero que vocês tenham gostado, tenham se empolgado. Não se esqueçam de ver o cronograma aqui embaixo. Se inscrevam no canal pra acompanhar os vídeos dessa série. Dá um curtir lá embaixo pra ajudar a divulgação do canal. E me diz aqui embaixo o que você achou dessa ideia de leitura conjunta. Um beijo e até a próxima.